Olá, bom dia! Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso Detox Emocional. É esse projeto onde eu entro aqui de segunda a sexta-feira, às 8h50 da manhã, para realizar trabalho de cura emocional, limpeza, emoções do passado, de eventos que você viveu e que deixaram marcas emocionais de alguma forma, né? Tristeza, culpa, amargo, rejeição, abandono. Enfim, bom dia, pessoal. Se você já participou do Detox, escreve aqui um comentário, comenta alguma coisa aqui. Me fala também o que você está achando dessa série, né? Do Detox. Bom, então, o objetivo nosso é limpeza de emoções, limpeza de carga emocional do passado. E qual a importância de você limpar essas emoções antigas do passado? O ideal seria que quando a gente passasse por alguma experiência que gera algum tipo de emoção negativa, o ideal seria que nós, em pouco tempo depois de passar pela experiência, tivéssemos aquela emoção completamente dissolvida, completamente liberada do nosso campo emocional. Esse seria o ideal. Então, você passa por uma discussão com alguém, você passa por um susto, um medo que você teve, ou, sei lá, uma experiência onde você sentiu rejeição, culpa, abandono. O ideal seria que aquela emoção, ela passasse por um processo de liberação, de seguir o curso dela, né? Você sente a emoção, ela segue o curso dela, e depois aquela energia se dissolve por completo. Mas o que acontece, em boa parte dos casos, é que uma parte da emoção é dissolvida, e outra parte ainda fica retida no nosso sistema emocional. De modo que, quando você lembra do que aconteceu, você ainda consegue sentir a energia daquela emoção. Talvez não na mesma intensidade que você sentia antes, mas uma carga, uma parte dessa carga emocional, ainda fica gravada em você. E aí você vai acumulando emoções e experiências que vão se somando umas às outras. E essa carga emocional, ela gera consequências para a sua vida, gera dificuldades, gera ansiedade, gera, muitas vezes, problemas de autoestima, né? Você passa a não confiar mais em você, por conta de emoções de insegurança, de medo que ficaram gravadas. Você projeta essas emoções antigas em situações novas, em relacionamentos novos, né, que você está tendo hoje. Então, coisas lá da infância, você projeta na esposa, no marido, e a sua vida vai ficando cada vez mais... mais sofrida, mais cheia de projeções, cheia de ilusões, devido a essa carga emocional que você guarda no passado. Então, quando você limpa essa carga emocional, muita coisa muda. Na sua forma de ver o mundo, na sua forma de enxergar a vida, na sua forma de se comportar, e nos seus níveis também de paz interior, de clareza mental. Então, é para isso que serve esse detox emocional. Deixa eu ler aqui em comentário. Sua, Suhaila. Estou amando, me sentindo cada dia mais leve, estou mais focada, com mais clareza nas tomadas de decisões. Grato, Dama, André. Pois é, é isso aí, está vendo o resultado? É isso que acontece. Bom dia, pessoal. Bárbara, maravilhosa essa série. Maravilha, então. Então, é o seguinte, para a gente ter benefício aqui, eu vou dar a instrução, que eu sempre dou aqui no começo da live, que é o seguinte, você vai anotar alguma situação sua, uma memória, que ao ser lembrado agora, traga um desconforto emocional. Então, pense em alguma situação do passado que você viveu, que pode ser de um passado recente, ou de um passado mais antigo. anota essa situação, essa memória, percebe qual é a emoção que surge quando você acessa essa lembrança, qual a imagem que surge na sua mente, qual a sensação do seu corpo, e qual a intensidade disso numa escala de 0 a 10. E anota, deixa ela anotada. Depois que você anotou, você pode esquecer aquilo, deixar de lado, e vai só prestar atenção na sessão que eu vou fazer com alguém que vai entrar ao vivo aqui comigo logo mais. Uma sessão de cura emocional, usando a técnica da EFT. E o que vai acontecer é que o seu subconsciente, ele vai trabalhar aquela memória que você anotou, vai fazer uma limpeza das emoções daquela memória. Então, é um processo bem simples, bem fácil, que dá resultado, e que você pode aproveitar aqui diariamente para estar limpando as suas emoções enquanto você assiste uma sessão com outra pessoa. Ok? E para entrar aqui ao vivo, o que é que eu recomendo? A primeira coisa é você entender que a sua sessão está sendo gravada, vai ficar nas redes sociais, vai ficar exposto, no Facebook, no YouTube, no IGTV, e outras redes sociais que venham a surgir. e aí você vai, se você entrar aqui ao vivo comigo, você está automaticamente autorizando a exposição da sua imagem. O pessoal vai entrar aqui se você autoriza, se você tem algum problema com isso. Então, você não deve entrar porque a sua imagem vai ficar exposta. Então, já sabendo disso em antemão, só pede para vir quem já sabe, quem está ciente nisso. e concorda com essa exposição. E aqui podem surgir temas sensíveis, temas pessoais, temas familiares, e outras pessoas podem assistir, inclusive, sua família, seus parentes, enfim. Uma recomendação é o seguinte, que você esteja com o celular carregado, para você poder passar aqui 30, 40 minutos comigo, que você, de preferência, se tiver um fone de ouvido, também ajuda para melhorar a qualidade do som, e também está perto da fonte do Wi-Fi para você ter uma boa conexão e não ficar caindo aqui durante a chamada. Então, dito isso, é só você escrever aqui eu quero e aí eu chamo você para entrar. Deixa eu ver se já tem alguém aqui. Então, escreve aqui eu quero. E aqui, teve uma pessoa que já escreveu. Ele riu. Ridângela. Vou chamar você, tá, Ridângela? Vamos ver se você consegue entrar aqui. Traz-me aqui ao vivo com Ridângela. Olá. Oi, bom dia. Bom dia, Ridângela. Tudo bem? Tudo bem. Conseguiu me ouvir bem? Tô sim. Que bom, só um comentar bom aqui. Me fala o seguinte, você entendeu aquela parte que eu falei, né, da exposição, que fica gravado, que vai estar nas redes sociais? Sim. Ok, então. Me fala o seguinte, você já faz a prática da EFT ou ainda não? Eu conheci você num aplicativo que eu tenho do Q48. Certo. Tem uma aula minha lá, né? Aí eu comecei a seguir você e eu vi esse trabalho que você faz, muito interessante. Certo. Que bom. Então você já, mas você já fez a prática em si ou não? Eu fiz pelas aulas que eu vi no curso, né, do Q48, no aplicativo, é. Maravilha. Então me fala, qual é a situação que você quer limpar hoje? Eu tenho uma questão emocional que eu, meus relacionamentos afetivos nunca dão certo. E uma coisa que vem muito, aí eu tava conversando com uma pessoa, eu já tive, já fui casada, ter uma filha. E, assim, meus relacionamentos afetivos nunca dão certo. E aí eu tava conversando com uma pessoa e, assim, do nada, é assim, sempre acontece isso, do nada a pessoa some. E aí eu tava bem apegada a ele, porque eu sou muito carente, sabe? Assim, com relação é... Minha mãe já morreu, meu pai não não tenho contato com ele, eu não tô bem, André. Aí, eu tava conversando com essa pessoa e do nada ele sumiu. É assim, ele também deve estar passando por problemas, né? mas, assim, minha mente não entende isso e eu já fico me sentindo rejeitada, sabe? Certo. Eu vou fazer um pouquinho sobre isso, tá? Depois a gente vai tentar buscar uma memória de uma situação que pode ser essa também, né? Já começou a surgir a rejeição quando você pensa nisso. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a F3 junto com ele, tá bom? O que é que você tá sentindo nesse momento? ontem eu fui dormir com uma dor no braço muito forte que não passava e até agora ainda tá a dor no braço. Certo. E o que mais? Vontade de chorar, tristeza, o que é que é? Vontade de chorar e tristeza. Mesmo que eu sinta essa tristeza? Mesmo que eu sinta essa tristeza? Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta rejeitada? Mesmo que eu me sinta rejeitada? Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza? Mesmo que eu sinta essa tristeza? Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitada. A situação se repete. A situação se repete. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma dor no braço. Talvez seja a rejeição. A tristeza. Mais uma vez o padrão se repete. Eu sinto uma tristeza. Eu me sinto rejeitada. Essa situação se repete na minha vida. E essa situação se repete na minha vida. Todas as vezes. Todas as vezes. Que eu entre em um relacionamento. Que eu entre em um relacionamento. A mesma história se repete. A mesma história se repete. E eu me sinto rejeitada. E eu me sinto rejeitada. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Você está sentindo agora? A mesma coisa. Como é que está o braço? Melhorou um pouco. Tá bom. O que é? É tristeza? Raiva? Rejeição? O que é que é? Um sentimento de vazio. Mesmo que eu sinta esse vazio. Mesmo que eu sinta esse vazio. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um vazio, eu sinto uma tristeza, eu me sinto rejeitada, a mesma situação se repete, a pessoa desaparece, e eu me sinto rejeitada, eu sinto um vazio muito grande, eu sinto uma dor no meu braço, eu sinto uma dor no meu braço, desde ontem, talvez seja a rejeição, a tristeza, o vazio, uma situação que se repete, eu sinto uma tristeza, está sentindo o que agora? Um pouco de alívio. Como é que está o braço? Ainda está doendo um pouco. Mudou a dor ou está do mesmo jeito que estava antes? Está mais fraca um pouco. Está sentindo aquela sensação de vazio? Ainda. Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse vazio, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que mais uma vez, eu tenha repetido a mesma história. Eu tenho repetido a mesma história Me aceito profundo e completamente Me aceito profundo e completamente O que você está sentindo agora? Sou vontade de chorar Mais uma vez a mesma história Mais uma vez a mesma história Eu sinto vontade de chorar Eu sinto vontade de chorar A repetição da mesma situação A repetição da mesma situação Eu sinto vontade de chorar Eu sinto vontade de chorar Me sinto rejeitada Eu sinto uma tristeza Eu sinto um vazio Eu sinto um vazio Mais uma vez a mesma história acontecendo A mesma história acontecendo Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza Mais uma rejeição Mais uma repetição Mais uma repetição Eu sinto uma dor no braço Eu sinto uma dor no braço Vontade de chorar Vontade de chorar Vontade de chorar Vazio 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 Rejeição Rejeição Doa no braço Doa no braço Isso Observa agora como é que você está sentindo Melhorou um pouco Melhorou um pouco O que foi que melhorou? O braço Está melhor Mas não passou ainda Estava Em que intensidade No escala de 0 a 10 E foi para quanto agora? Estava em 8 E está em 5 Como é que está a vontade de chorar O vazio nesse momento? Melhorou um pouco Certo Então você entrou num relacionamento Há pouco tempo É isso? Ou é um relacionamento? Na verdade Não era um relacionamento assim ainda Porque ele mora fora Ele ainda não tinha vindo aqui Me conhecer Ele vinha antes da pandemia Mas aí Não deu certo Ele não teve como eu vir E aí pronto A gente estava conversando muito bem Todo dia a gente se falava Toda noite a gente se falava Principalmente E aí Ele começou a ficar estranho 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 Até que ontem Ele não ligou E assim Isso mexeu muito comigo Sabe? Mexeu O que você está sentindo? De pensar nisso Sinto medo Medo de Medo de ficar só Mesmo que eu sinta medo De ficar sozinha Mesmo que eu sinta medo De ficar sozinha Eu me aceito profundo E completamente Eu me aceito profundo E completamente Mesmo que eu sinta medo De ficar sozinha Mesmo que eu sinta medo De ficar sozinha Eu me aceito profundo E completamente Eu tenho medo de ficar sozinha. Ele começou a ficar estranho. E quando isso acontece, eu já sinto medo. Medo de repetir a mesma história. E ontem ele não ligou. E aquilo foi muito estranho para mim. Eu já sinto medo. Medo de ficar sozinha. Medo de repetir a mesma história. Ele começou a ficar estranho. E ontem ele não ligou. E essa história se repete na minha vida. Eu sinto medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Sinto medo de ficar sozinha. Sinto medo de ficar sozinha. Medo da rejeição. Medo da rejeição. Medo do abandono. Medo do abandono. O que você está fazendo aqui? O que você está sentindo agora? Como se estivesse liberando. Certo. Mas o que você ainda está sentindo? Tristeza, rejeição, medo? O que é? Medo. Medo. Medo de quê? De ser abandonada. De... De não... Não dar certo as coisas. Eu tenho medo que não dê certo. Eu tenho medo que não dê certo. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de me sentir rejeitada. Ontem ele não ligou. O comportamento dele começou a ficar estranho. E quando isso vai acontecendo, vai ativando os medos que eu sinto. As feridas que eu tenho lá dentro. E abandono e rejeição. Eu tenho medo de entrar em contato. Eu tenho medo de entrar em contato. Esse abandono e rejeição. Medo que não dê certo. Medo de ficar sozinha. Medo de me sentir abandonada e rejeitada. Medo de entrar em contato com essa rejeição dentro de mim. O sentimento de abandono. E por um tempo ficar anestesiada. Por um tempo ficar anestesiada. Quando eu entro em um relacionamento. Quando eu entro em um relacionamento. E que vem com toda a força. E que vem com toda a força. Quando o relacionamento acaba. Quando o relacionamento acaba. E quando a pessoa fica estranha. Quando a pessoa fica estranha. E começa a se afastar de mim. E começa a se afastar de mim. O que você sentiu? Estou mais calma. Pensa de novo, tá? Então ontem ele não ligou. Pensa nisso agora. E vê como é que foi. O braço passou. Passou? Uhum. Para zero? Está falando assim. Está zero ou um. Bem pouquinho. Bem fraquinha. Certo. A dor deixa o meu braço dormente. Uhum. Pensa de novo ontem, tá? Ele não ligou. Pensa nisso agora. O que você sentiu? Não sinto nada. Dá aquele medo ainda. Medo. De ficar sozinha. Não, passou. Então, o que acontece quando a gente guarda. Feridas de rejeição e abandono. O ideal seria a gente curar essa ferida de rejeição e abandono. Mas como a gente não... Estou procurando trabalhar isso. Eu faço terapia. É porque parei por conta dessa pandemia. Mas eu fazia path work. Uhum. Certo. Então vamos lá. Então deixa eu explicar o mecanismo qual é, né? Então eu carrego dentro de uma ferida de abandono e rejeição. Uhum. E essa ferida, ela é muito incômoda. Ela gera uma sensação de ansiedade. De falta de paz interior. De vazio. Está faltando alguma coisa em mim. Está faltando alguma coisa em mim. Eu estou buscando preencher essa coisa que está faltando em mim. E o que está faltando em mim é eu conseguir me amar de forma incondicional. Independente de situações externas. Em infância eu não aprendi isso na minha vida adulta. Eu não aprendi como me amar, né? Como me permitir eu me amar e não precisar de fontes externas para isso. Então para eu tentar apaziguar aquela sensação, eu vou em busca de coisas externas. Com pessoas para preencher isso, né? Com pessoas para preencher isso, né? Com pessoas relacionamentos para preencher isso. Só que aí acontece um mecanismo que é muito interessante. Que é a repetição da mesma história. Então lá na minha infância alguma coisa deve ter acontecido que girou sentimento de abandono e rejeição. E que me faz procurar... Então se eu não consigo na infância suprir isso com meu pai, com a minha mãe, eu acabo não aprendendo a me amar de forma incondicional. Porque a criança ela aprende a se amar e a se acolher. A se permitir na verdade se amar. Porque o amor incondicional ele já está dentro da pessoa. Ele nunca vai morrer, tá? Esse amor ele está dentro de você. Então você tem ele. Ele é eterno. Ele nunca vai se acabar. Mas você criou bloqueios para não conseguir acessar esse amor incondicional. E como é que eu aprendo a deixar que esse amor venha e eu consigo acessar ele? Quando meu pai e minha mãe, os cuidadores, né? Passam para mim amor incondicional, eu vou aprendendo que eu posso me amar. Quando eu não recebo isso de forma incondicional do meu pai e da minha mãe, eu vou aprendendo que parece que eu não posso me amar. E aí eu vou crescendo, vou me tornando um adulto, sempre com o mesmo padrão de estar buscando fora para alguém alimentar aquilo. E no lugar de eu conseguir encontrar esse alimento que vem de fora, eu acabo repetindo a mesma coisa que eu repito na infância. Porque eu não me sinto merecedora. Porque eu acho que eu não sou digno de receber amor. Porque a criança que ela sente o abandono e rejeição, ela sente que ela não é digna. Então ela vai repetir a mesma situação com pessoas diferentes até que ela cure aquela ferida emocional. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, tem um relacionamento, acontece o abandono. Tem um outro relacionamento, acontece o novo abandono. Tem um terceiro relacionamento, acontece o novo abandono. E vai se repetindo até eu curar essa ferida. Conseguir me amar de forma incondicional, aí sim eu consigo ter uma relação saudável com alguém. Eu consigo... Porque eu não estou mais buscando que o outro me preencha. Quando eu estou buscando que o outro me preencha, isso gera um afastamento. Quando eu me sinto bem comigo mesmo, eu me amo, me aceito e me aprovo. Eu me torno uma pessoa extremamente atraente de estar junto. As pessoas querem estar comigo. Porque eu não passo aquela energia da carência, da necessidade. O outro não está lá para me preencher. Estou lá para somar junto com ele. E não para sugar dele. Toda a carência que ele não tem como me dar. Porque é uma ferida que está na infância. Ele não tem como me dar. O interessante é que a maioria deles sempre me elogiam e dizem que eu sou uma mulher maravilhosa, isso e aquilo. E do nada, tudo acaba. Então, o que acontece tipicamente com quem passa por esse tipo de experiência é achar que é azar. Achar que é karma que nasceu para isso, que não nasceu para ser feliz. Quando, na verdade, a única coisa que tem que fazer é curar a ferida da rejeição e do abandono. Curando isso, o problema se resolve. Então, vamos lá. Mas é um longo caminho, né, André, para isso? Não tem que ser longo, não. Não? Não. Eu vejo isso acontecer quando eu atendo pessoas com algumas sessões e isso se resolve. Não tem que passar anos para resolver isso. Você passa anos para resolver isso quando você não encontra as ferramentas que conseguem fazer com que você resolve o seu rápido. Aí pode ser que demore dez anos. O EFT é capaz, então? Sim. Com certeza. E mudar isso em poucas... Em poucas sessões. Aí eu posso praticar em mim mesma, sim. Pode e deve. Pode e deve. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho lá no passado, o que você acredita que aconteceu? Você falou de perda da mãe, do pai. Foi isso que você falou no começo? É, minha mãe morreu e pouco antes dela morrer, ela me contou que quando ela estava grávida de mim, ela queria me abortar. Sabe? Com que idade você tem quando ela morreu? Tinha 25 anos. Sim. Então, foi nessa idade que você soube dessa história? É. O que é que você sente? Vou pensar nisso agora. Eu sinto tristeza. Você está sentindo tristeza lembrando dessa história que o seu homem contou, que ela queria abortar você? É isso? É. Ao mesmo tempo que eu sinto tristeza, eu já trabalhei um pouco isso e eu percebo que isso é uma dor, é a minha dor da criança, né? Ferida. Então, você está sentindo agora, quando você lembra dessa conversa que você teve com ela? É isso? Sinto, ainda sinto. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza dentro de mim, mesmo que eu sinta essa tristeza dentro de mim, eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza, mesmo que eu sinta uma tristeza, quando eu lembro da conversa com a minha mãe, quando eu lembro da conversa com a minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza Quando eu lembro dessa conversa com a minha mãe Quando eu lembro dessa conversa com a minha mãe Conta pra mim como é que foi a conversa É porque Na época eu namorava com o pai da minha filha E ela não queria o namoro Ela não aceitava o namoro E aí eu não Não seguia os conselhos dela Eu continuava com o namoro Contra a vontade dela Aí ela Tava com muita raiva de mim E ela pegou e disse Eu devia ter abortado você Porque eu tive vontade Mas eu não fiz Eu ainda tentei, mas não consegui Mas se eu soubesse que você ia me dar esse desgosto Eu teria que ter abortado mesmo Pra você não fazer isso comigo O que você vai sentir agora? Tristeza Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza Quando a minha mãe falou pra mim Quando a minha mãe falou pra mim Que deveria ter me abortado Deveria ter me abortado Que eu dei o maior desgosto pra ela Que eu dei o maior desgosto pra ela Ela preferia que eu não tivesse nascido Ela preferia que eu não tivesse nascido Pra não dar esse desgosto pra ela Pra não dar esse desgosto pra ela E aquilo me afetou muito Aquilo me afetou muito Então antes você não sabia que ela tinha Tinha pensado em abortar você Não Foi a primeira vez E por pouco tempo ela morreu Foi a primeira vez que eu ouvi essa história Foi a primeira vez que eu ouvi essa história E gerou um impacto profundo E gerou um impacto profundo Uma rejeição profunda Uma rejeição profunda Um sentimento de culpa Um sentimento de culpa Uma sensação de ter dado um desgosto pra minha mãe Uma sensação de ter dado um desgosto pra minha mãe De ser razão de sofrimento pra ela De ser razão de sofrimento pra ela Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza O que você está sentindo agora? Um pouco aliviada Mas ainda estou sentindo a tristeza Pensa de novo na frase dela, tá? Conta de novo como é que ela falou pra você Eu devia ter abortado Pra você não me dar tanto desgosto O que você sente agora ao lembrar dessa frase? Culpa Eu me sinto culpada Eu me sinto culpada Eu me sinto culpada Sinto culpada Eu me sinto culpada Sinto culpada E ter dado esse desgosto pra minha mãe E ter dado esse desgosto pra minha mãe Culpada por ter nascido Culpada por ter nascido Culpada por ter dado esse desgosto Culpada por ter dado esse desgosto Culpada por ter dado esse desgosto Deveria ter te abortado Deveria ter te abortado Deveria ter te abortado Pra você não me dar esse desgosto eu me sinto culpada eu me sinto culpada quando eu lembro da minha mãe falando pra mim eu devia ter te abortado pra você não me dar esse desgosto como você se sentiu lá? um pouco mais aliviada repete uma nova frase dela eu devia ter te abortado pra você não me dar esse desgosto pra você não me dar esse desgosto e o que é que surgiu agora? surgiu culpa, tristeza agora eu não tô sentindo nada como é que tá a imagem dela? quando você lembra disso? tá longe, tá distante, tá próxima? tá longe repete mais uma vez, tá? por favor eu devia ter te abortado pra você não me dar esse desgosto surgiu alguma sensação? não o que é que você sente agora quando você pensa nisso? o que é que surge no lugar daquela culpa, daquela tristeza? o que é que tá surgindo agora? não tô conseguindo pensar não tô conseguindo mais lembrar do até a memória fica longe, né? uhum então a gente tá só vendo o sentimento de rejeição de abandono de culpa que tá associada a essa memória por isso que vai ficando longe distante a pessoa fica sem nem conseguir julgar aquilo pensar é, eu não tô conseguindo não uhum a partir da sua experiência eu quero que você perceba, tá? o quanto pode ser rápida essa cura não tem que passar 10 anos uhum tem que passar 10 anos quando a gente usa métodos que não tem a eficácia de limpar as emoções quando você usa um método que vai na emoção e limpa pode ser com 2, 3 horas você resolver essa questão da sua vida uhum tem que ficar o resto da vida sofrendo com isso tá? é plenamente possível e que seja um mês dois meses três não é mais não precisa ser 10 anos eu comecei a a tentar a partir do ano passado que eu comecei a buscar né que eu tive a consciência de que eu precisava curar essas coisas em mim pra poder eu viver minha vida de uma forma melhor uhum e aí eu me tornei é comecei a trabalhar com barras de axis hoje eu trabalho com barras de axis e eu atendo num espaço com uma amiga minha que a gente montou num espaço de atendimento sendo que a gente não tá atendendo por causa do da pandemia né aí eu venho lutando pra curar essa ferida em mim e não é só a rejeição também tem um abandono por conta do meu pai que nunca quis saber de mim olha aí então ó duas coisas impactantes tá? é a sua mãe na época que tava grávida de você ter pensado em abortar ficam também memórias em frente no nosso subconsciente mesmo que a gente consiga lembrar conscientemente mas surge certamente tem outra ó sua mãe falou isso pra você eu tenho certeza que você tem outras memórias com ela aonde ela agiu dessa forma né assim falando lá você dá desgosto você faz coisa errada você não é a filha que eu queria você não é a filha que eu queria então certamente tem memórias com esse mesmo teor emocional essa talvez tenha sido uma das mais impactantes é com certeza mais impactante mas tem outras com esse teor emocional que deve ainda ter carga pra você limpar tá? então você deve acessar essas memórias e ir limpando uma por uma quando você limpar umas sei lá 5, 6, 7 memórias sei lá 10 memórias que seja você vai ver uma diferença muito profunda na sua autoestima que vai se refletindo no seu comportamento também de não estar mais dependendo das pessoas não sentir mais dependência emocional e e aí também trabalhar essa questão do pai né o que você está sentindo nesse momento agora enquanto a gente está conversando agora tô calma tô bem tá tranquila né com relação ao seu pai o que você sente quando você pensa nisso? você não conhecia você conheceu seu pai ele foi embora? eu conheci meu pai quando eu quando eu era criança e a única vez que eu lembro porque eu fui quando eu era bebê lá onde ele mora ele mora longe eu moro no Rio Grande do Norte ele mora no Tocantins e a única vez que eu lembro do contato com ele eu tinha 5 anos de idade e esse encontro com ele nunca saiu da minha mente eu lembro até hoje os detalhes na minha mente ficou gravado o que você está sentindo agora de lembrar disso? eu sinto tristeza também mesmo que eu sinta essa tristeza mesmo que eu sinta essa tristeza eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta essa tristeza mesmo que eu sinta essa tristeza eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente essa foi a única vez que você viu o seu pai foi isso? foi certo eu tinha 5 anos de idade é eu tinha 5 anos de idade eu tinha 5 anos de idade e eu fui conhecer o meu pai e eu fui conhecer o meu pai eu lembro até hoje eu lembro até hoje e com a tristeza gravada com a tristeza gravada é tristeza por quê? qual é a razão da tristeza? porque foi minha tia que me levou lá pra ver ele e quando eu cheguei lá a mulher dele abriu a porta e chamou ele e ele veio e ele ficou de longe a minha tia pediu pra eu pedir a benção a ele aí eu pedi e ele de longe do jeito que ele tava ele só abriu a boca assim Deus te abençoe e mal abriu a boca pra falar e aí não chegou nem perto de mim e aí nessa hora eu comecei a chorar desesperada eu não parei mais de chorar e aí minha tia me pegou pelo braço me puxou pelo braço e me levou embora mas eu só parei de chorar quando eu cheguei na casa da minha tia o que você tá sentindo agora de contar isso? o que você tá sentindo agora de contar isso? tristeza eu sinto uma tristeza sinto uma tristeza eu sinto uma tristeza profunda uma tristeza profunda e comecei a chorar naquele momento comecei a chorar naquele momento eu não conseguia parar eu não conseguia parar meu pai só falou comigo de longe meu pai só falou comigo de longe nem chegou perto nem chegou perto nem me tocou nem me tocou nem me abraçou nem me abraçou não conversou comigo não conversou comigo eu sinto uma tristeza profunda eu sinto uma tristeza profunda um sentimento que abandona sentimento de amando de rejeição de rejeição depois disso eu não vi mais o meu pai depois disso eu não vi mais o meu pai eu sinto uma tristeza profunda sinto uma tristeza profunda ele não quis me abraçar ele não quis me abraçar conversar comigo conversar comigo só falou comigo de longe só falou comigo de longe nem parecia um pai nem parecia um pai conversando com a filha nem parecia um pai conversando com a filha eu sinto uma tristeza profunda eu sinto uma tristeza profunda o que você está sentindo agora? está de chorar a tristeza a tristeza a rejeição a culpa o que você acha? rejeição eu sinto uma rejeição profunda eu sinto uma rejeição profunda eu esperava que meu pai viesse falar comigo eu esperava que meu pai viesse falar comigo que ele ficasse feliz ao me ver que ele ficasse feliz ao me ver que ele me abraçasse que ele me abraçasse que ele ficasse comigo que ele ficasse comigo que ele conversasse comigo que ele conversasse comigo que ele me dissesse alguma coisa boa que me dissesse alguma coisa boa que ele ficasse feliz em me ver que ele ficasse feliz em me ver ele falou comigo de longe ele falou comigo de longe ele mal abriu a boca ele mal abriu a boca ele não quis chegar perto Ele não conversou comigo, não me abraçou, e eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, eu senti muita rejeição, muito abandono, que eu guardo comigo até hoje, uma emoção que se repete nos meus relacionamentos, uma ferida que eu busco preencher, uma ferida que eu busco preencher, com novos relacionamentos, e que nunca dá certo, que nunca dá certo, a história se repete de abandono, a história se repete de abandono, como é que você está sentindo? Pouca aleviada. Pensa de novo, estava você chegando na casa dele, vê como é que está a memória agora, se está muito viva, se está diferente do que estava antes. Não estou conseguindo lembrar. Uhum. Certo. Pensa de novo lá então, ele... Conta de novo a história. Opa, ficou tudo preto. Conta de novo a história, tá? Só que ele levou você lá? Sim. E aí? Ele me levou lá, e... meu pai foi muito... frio comigo. E ele não... não me tocou, não me abraçou, não chegou perto de mim. O que você sentiu agora? Fala isso. Nada. Ela disse, peça a bênção ao seu pai. Uhum. E aí você falou, né? Você pediu. Uhum. E ele só falou de longe, abriu a boca. Foi. Falou, Deus te abençoe. É, você foi embora para casa chorando. Começou a chorar desesperadamente. Uhum. O que você sentiu agora? Nada. Vem alguma interpretação diferente agora da cena? Ou só a sensação de... sem emoção? Não, não estou mais lembrando da cena, não. E qual foi a razão de você não ter conhecido ele? Qual é a história que você... Porque minha mãe, ela engravidou. Ela só namorava com ele, não era casada. Aí ela vê... Aí ela já tinha 38 anos de idade na época, e ela era doente. Ela tinha problema no coração e não sabia. Mas aí, pela idade e pela saúde dela, o médico de lá aconselhou que ela viesse morar, que ela viesse para cá, para a minha cidade, que era uma cidade maior do que a cidade do meu pai na época. E também porque tinha minha avó aqui para ajudar ela, no caso, se ela tivesse complicações, alguma coisa. Aí ela veio... Eu nasci aqui, nessa cidade que eu moro. E como ela demorou um pouco a voltar para lá, e quando ela chegou lá, quando ela voltou para lá comigo, meu pai já estava com outra mulher. O que você sentiu agora ao pensar nisso? Eu sinto um pouco de tristeza. Tristeza pelo quê? Pela situação, né? Minha mãe, ela queria... Ela pensava que ele ia querer ainda ela, né? Que ele iria construir uma vida com ela, e ele não... Ele trocou ela por outra. Eu sinto uma tristeza pela minha mãe. 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 Ela pensava que ia construir uma vida com meu pai. Ela pensava que ia construir uma vida com meu pai. Eu sinto uma tristeza pela minha mãe. Sinto uma tristeza pela minha mãe. Eu fico imaginando a sensação de rejeição. Fiquei imaginando a sensação de rejeição E de abandono que ela sentiu E de abandono que ela sentiu Eu sinto uma tristeza pela minha mãe Sinto uma tristeza pela minha mãe Eu sinto uma tristeza pela minha mãe Sinto uma tristeza pela minha mãe O que você está sentindo agora? Estou O que você está sentindo? Tristeza Tristeza por quê? Pela minha mãe Que também ela nunca conseguiu ser feliz Assim, ela era uma pessoa muito triste Ela também nunca teve sorte no amor Eu sinto uma tristeza pela minha mãe Eu sinto uma tristeza pela minha mãe Ela nunca teve sorte no amor Ela nunca teve sorte no amor Eu repito a mesma história dela Eu repito a mesma história dela Eu sinto uma tristeza pela minha mãe Eu sinto uma tristeza pela minha mãe E repito a mesma história dela E repito a mesma história dela Ela não conseguia ter sorte, meu amor. Ela não conseguiu ser feliz, meu amor. Eu repito a mesma programação. O mesmo padrão. Talvez eu nem consiga me permitir ser feliz, meu amor. Se a minha mãe não conseguiu. Eu não consigo me dar permissão para isso. Eu não consegui me dar permissão para isso. Eu venho repetindo o mesmo sofrimento. Eu venho repetindo o mesmo sofrimento. Sendo solidária a minha mãe. Sendo solidária a minha mãe. Eu sinto uma tristeza por ela. Sinto uma tristeza por ela. Eu repito o mesmo sofrimento. Repito o mesmo sofrimento. Você está sentindo? Pouco aliviada. Pouco aliviada. Não pensa de novo. Está na sua mãe chegando lá com você. E seu pai já estava com outra mulher. O que é que você sente agora de pensar nisso? Nada. Você acredita que se sua mãe não tivesse engravidado, ela teria ficado junto com seu pai ou alguma coisa assim? Não sei. Porque assim, ela nunca me contou como era a relação dela. Minha mãe era muito fechada. Você está sentindo a minha tristeza quando você pensa nela? Por não ter tido sorte? Uhum. Está vindo alguma imagem dela? Na sua mente? A imagem que eu tenho dela é de uma pessoa que sofreu muito. E isso gera em você que sentimento? Sofrimento também. Eu sofro com o sofrimento da minha mãe. Eu sofro com o sofrimento da minha mãe. Quando eu penso na minha mãe. Quando eu penso na minha mãe. E vem essa imagem. E vem essa imagem. De uma pessoa sofrida. De uma pessoa sofrida. Que não teve sorte no amor. Que não teve sorte no amor. Uma pessoa fechada. Uma pessoa fechada. Uma pessoa muito triste. Muito triste. Uma pessoa infeliz. Uma pessoa infeliz. Ela também era muito doente. Fisicamente doente. Sim. Vem na sua memória esses momentos assim. Dela doente na cama. Sei lá. De um jeito sofrido. Não. Ela era uma pessoa muito. Que assim. Ela não tinha muita. A única razão de viver dela. Era eu mesma. O que você está sentindo agora? Pensar nisso? Eu sinto um pouco de culpa. Por quê? Porque quando ela morreu. Assim. Ela morreu. E eu estava dando desgosto a ela. Às vezes. Às vezes vem essa sensação de que eu. Posso ter ajudado ela a morrer mais rápido. Sabe? Por ter dado esse desgosto a ela. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Por ter dado um desgosto para a minha mãe. Ter dado um desgosto para a minha mãe. Ela me culpava pelo desgosto. Ela me culpava pelo desgosto. Talvez isso tenha contribuído. Talvez isso tenha contribuído. Para que a minha mãe morresse. Para que a minha mãe morresse. E eu carrego uma culpa por isso. E eu carrego uma culpa por isso. Culpa por ter dado desgosto para a minha mãe. Culpa por ter dado desgosto para a minha mãe. Culpa por ter contribuído com a infelicidade dela. Culpa por ter contribuído com a infelicidade dela. infelicidade dela. Ela já era uma pessoa infeliz. Ela já era uma pessoa infeliz. Eu era a razão de viver dela. Eu era a razão de viver dela. A única razão. A única razão. E deu um desgosto pra ela. Deu um desgosto pra ela. Como é que você sentiu hoje? Um pouco de tristeza ainda. Ainda é culpa ou virou tristeza? Tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. De ter dado esse desgosto pra minha mãe. Me sinto culpada. Me sinto culpada. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu queria ter dado só alegria pra minha mãe. Eu queria ter dado só alegria pra minha mãe. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. O que é que você sentiu agora? Tristeza ainda. Tristeza pelo quê? Por isso. Por ter feito a minha mãe sofrer. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Por ter feito a minha mãe sofrer. Por ter feito a minha mãe sofrer. Eu fiz a minha mãe sofrer. Eu fiz a minha mãe sofrer. Eu dei um desgosto pra ela. Dei um desgosto pra ela. Me relacionei com uma pessoa que ela não queria. Me relacionei com uma pessoa que ela não queria. Eu não ouvi os conselhos dela. Não ouvi os conselhos dela. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu fiz a minha mãe sofrer. Eu fiz a minha mãe sofrer. Eu carrego essa culpa. Carrego essa culpa. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Por ter contribuído. Eu contribuí. Com o sofrimento da minha mãe. Com o sofrimento da minha mãe. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Você está sentindo agora? Aliviada. Então vamos lá. A gente está chegando já aqui nos minutinhos finais. Aham. Deu para liberar muita coisa. Hoje. Deu para perceber. Que o processo funcionou muito bem com você. E aí você tem que. Lembrar dessas cenas. Desses detalhes. Falando sobre isso. Para ir liberando cada sensação de culpa. De tristeza. Culpa. Qual a consequência da pessoa se sentir culpada. Achando que ela foi a razão. De ter causado uma tristeza na mãe. E a mãe. E ter contribuído para a morte da mãe. A consequência disso vai ser. Uma auto sabotagem intensa. Onde você não vai se permitir ser feliz. Como é que você vai se permitir ter um relacionamento bom. saudável com alguém. Se você se sentir culpa. De ter provocado uma tristeza na sua mãe. De ter contribuído para a morte dela. E é claro que isso é uma interpretação. Que é uma ilusão. Você não é responsável pela felicidade da sua mãe. Ela que é responsável pela felicidade dela. Ela devido aos bloqueios que ela carregou ao longo da vida. Ela gerou. Ela criou essa vida dela inconsciente mesmo. E você está fazendo a mesma coisa. Também de forma inconsciente. Provavelmente ela não teve a chance. E a oportunidade. Devido a época que ela viveu. De ter acesso a esses trabalhos de cura. Que existem hoje. Que você agora tem acesso. Ela nem sabia que existia isso. Exato. Como a gente está num momento de expansão da consciência. De cura mesmo planetária. A um nível mais profundo. Hoje nós temos a chance de ter acesso a esse tipo de trabalho. Para não ficar repetindo o mesmo padrão pelo resto da vida. Não tem que passar isso para a próxima geração. Então você tem essa oportunidade hoje. Interessante, André. Que hoje eu vivo com minha filha. Sozinha. Do jeito que ela vivia sozinha comigo. É uma repetição, né? Repetição, é. É uma repetição. Ao curar essas feridas emocionais. Você vai conseguir criar uma história diferente. Mas tem que se libertar da culpa. Do sentimento de rejeição. Trabalhamos a questão com seu pai. Talvez tenha mais sentimentos ainda com relação a ele. Então, trabalhar mais memórias que você tenha. Ou pensamentos com relação ao seu pai. Para você se libertar desse sentimento. E abandono com relação a ele. Trabalhar as memórias com a sua mãe. Que devem ter várias. Na relação do dia a dia. Onde você se sentiu rejeitada por ela. Onde ela culpou você por alguma coisa. E quem tem esse padrão não faz isso só uma vez. É uma história. Trabalhar essa sensação de culpa também. De ter causado um desgosto para sua mãe. Até se libertar de 100%. Até chegar na sensação mais profunda. E que você não é responsável pela felicidade dela. E que você está só buscando a sua vida. A sua melhora e a sua própria felicidade. Que é o seu papel. Mas aí, você tem alguma dúvida? Alguma coisa que você queria falar ou perguntar agora no final? Não. Eu só quero saber. Porque eu quero fazer a formação de EFT. E quando você for fazer, você publica? Você anuncia? Sim. Eu vou... Eu estou programando aqui. A gente já está com a data aqui na mente para fazer. Aí é online, André? O curso? É. A formação EFT Pro é 100% online. O EFT Pro é o curso que eu tenho de formação. Que leva desde o zero até a pessoa aprender a aplicar técnica com eficiência. eficiência no alto nível para... E até atender pessoas. E até atender pessoas também. O curso é para isso, tá? Assim que estiver no ar, eu vou estar anunciando aqui no Instagram. Tá bom. Eu vou mandar para a lista de e-mail. Então, cadastra na minha lista de e-mail. Me acompanha aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E quem está me seguindo vai ser avisado, né? Tá bom. Muito obrigada. Gratidão, André, por tudo. Obrigado a você por ter participado aqui. Eu me senti bem melhor. A dor no braço passou. Que bom. Que bom. Assim, tá, mas tá bem fraquinha. Tipo, quase zero. Jóia. Bom saber. Obrigado, então. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Gratidão, André. Bom, pessoal. Quem quiser também participar de workshops mensais que eu faço. Workshops de cura emocional. Mais aprofundados. Com temas específicos, né? Na prática da EFT. Vai no link da bio aqui no meu Instagram. Se cadastra lá no grupo VIP do WhatsApp. Pra você saber. Quando vai ser o próximo workshop, o investimento. Então, o workshop pra trabalhar a cura emocional. Quem... Muita gente me pergunta sobre o curso de formação. O curso de formação é o EFT Pro. E fica ligado que eu sempre vou anunciar, assim, que tiver nova turma. Pra quem quiser se aprofundar e se tornar terapeuta. E viver na aplicação dessa técnica. Que é bem gratificante. Pra você poder ver essas liberações emocionais acontecerem. De uma forma tão profunda e tão rápida. A energia de hoje. Então, é isso. Ah, e depois eu quero que vocês vejam também a situação que vocês escreveram no papel. Pra ver se houve mudança emocional. Tá bom? E se você tá vendo aqui no replay essa live. Por favor, deixa comentário aqui embaixo. É muito importante pra mim. Que você comente. Que você diga o que você sentiu. Que você marque outras pessoas. Compartilha esse conteúdo. Envia pra alguém. Pra ajudar a curar mais pessoas. Então, é isso. Um abraço. E eu vejo vocês amanhã. Aqui no nosso Detox Emocional.